A confiança é a base para todos os sentimentos. Jamais perca a confiança de alguém, porque ela nunca mais volta. Fala, tchutchucos e tchutchucas! Palhaço tchutchuco mais uma vez aqui com vocês, trazendo hoje para você mais um vídeo motivacional para crianças de 0 a 180 anos. E hoje eu trago mais uma parábola. Eu adoro essas parábolas, essas histórias que fazem com que a gente pense, que fazem com que a gente reflita, que fazem com que a gente queime os nossos neurônios. E hoje a parábola é o fogo, a água e a confiança. De repente, o fogo, a água e a confiança entraram no meio de uma floresta. Aí eles falaram assim, o fogo foi o primeiro que falou. Olha pessoal, se eu me perder, vocês procurem pela fumaça, porque onde há fumaça, há fogo. A água disse, se eu me perder, procurem pela umidade. Onde tem umidade, tem água. E a confiança falou por último. E ela disse assim, se eu me perder, não precisam me procurar. Porque uma vez que vocês me perderem, nunca mais vocês me encontrarão. A confiança é a base para qualquer relação, para qualquer relacionamento. Então, se perdeu a confiança, meu amigo, não tem mais como voltar atrás, não tem como procurar. Não adianta mais procurar que você não vai encontrar. Então, seja um porto seguro, seja alguém que outras pessoas confiem, e tenha pessoas também em quem você possa confiar. E nunca perca a confiança. Esse foi o recado do palhaço Tchutchuco de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe um like. Se inscreva no canal para oficializar aí o seu estado de Tchutchuca e Tchutchuco. E também aperte o sininho de notificações. Sempre que eu postar um vídeo novo, você já vai ficar sabendo. Compara, tire com os seus amigos, para a gente espalhar mais coisas boas, mais sentimentos bons pelo mundo. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua presença, pela sua audiência. Um grande abraço para você. Um grande beijo. Fique com Deus. Fique em paz. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.